Música Uou, perdeu o chapéu Galerinha, dando um rolé, mano Achei os caras aqui dando grau, mano De bike Meio doido demais, mano Tá de rolé aí no golzeira Pensa que não, trobei os meninos Cara, é vício, mano Se liga só nesse, mano Cê tá doido Esse aí tem o toque Música Vai lá, manda um automático Mano, eu vi, mano Aí, ó Mascado Mascou, mano Na verdade, não machucou foi nada Do jeito que cê tava voado É isso aí, mano Olha lá o azulado, Nilo Eita, mano Porra, mano Ainda dá uns ruins aqui também, ó Música Quebra esse pão duro O Bessola tá ligado Que ele vai virar de fruto Sete da manhã E eu já tô na rua Metendo os ganhos, pão Nascendo a bate, puxa na sacola Os pão de salto Pelo amor Pro que o Bessola disse Não quer me dar uns pão E fica aí de vai torrecer Nós temos um marco Com destaque Tudo novo Aqui é bike de malandro Só de raio grosso Na rua é o congoio E ritmo febroso Eu pego a minha bike Subo E desço o morro Tem bike de malandro Comédia não tem carona Porque nas nossas bikes Só anda a nossa zona Tempo e pé No meio da jaquinha Nós embaixo Só Do chave Que o barco Fazer lugar A Bessola Com a menina Querendo Que o barco A mangueira E saindo Travimento É esfumado Tem rosa Com uma cara De cavalo É o que meus olhos Do peça Quando Ele tá moiado Bora, bora Bora, bora O que é que roubou, mano? Não sei Mas roubou, sei lá Roubaram, sei lá Quem é? Sabe que eu portava Tem coisa assim, ó Só de roubou Querendo a barrigue De boinha Que malandro Mas que vagabundo Se eu pegar o Gabriel Ele tá Mano, aquele lá já é ouçado Olha só quem vai fazer Se liga Se liga Massa, mano Eita porra O español Pena Perэ�� Farm Pena 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 Música Esse aqui representa, mano Quebrão cabuloso do cara, mano Música Qual é seu instalar, pô? Música Chama a ala, vai na mão É o que comanda aí, né? Música Aqui é meu castelo de madeira Mano, não para de chegar a gente aqui não Chega a gente, vai toda hora Olha os parça aí, mano Você tá doido? Cada um quer de uma região, né? Vem gente com os quatro cantos Pode crer, mano Gente, é de toda idade, mano Vamos legando o banheiro com a mão Ô louco, filho Nós vamos juntar a galera aqui pra bater uma foto, mano O outro aí vai sair na mamola, ó Você tá brincando, não Se liga Esse aqui parece moto, ó Aí sim Isso aí é louco O cara dorme em cima da moto Esse cara representa, mano É o brabo, rapaz Ele tá doido Aí tem o toque, mano Aí tem aquela tocada, viu? Ó, o outro aqui já capotou O que é que é isso? Sem freio, né, mano? Ele é bom Uou, perdeu o chapéu Você é louco, família? Foi o vídeo de hoje A gente colei com os parceiros aqui Aí, ó, última vez eu caí lá na mão Agora, eu não caí Agora foi de boa Agora foi de boa E, ó, todo mundo caiu aqui, ó Ele O outro tava lá de baixo Lá, lá Todo mundo caiu Mano, esquece Vou deixar o link do grupo desse aqui, ó Na descrição Quem gosta de bike Vai lá no Instagram, vai lá no Instagram Os Faixa Preta 244 Os Faixa Preta 244 É, vai lá no Instagram, lá Hora que tem encontro aqui Vocês tudo postam lá, né? Pra galera tá acompanhando Então, valeu, galera Até o próximo vídeo Fui